E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do A5GFC galera Então rapazes, hoje temos mais um vídeo aqui no canal analisando os jogadores E dessa vez vamos falar sobre Vina do Ceará Vamos ver qual é o verdadeiro motivo pelo qual agora todos os times do futebol brasileiro Estão querendo contratar Vina Porque esse cara tá chamando tanta atenção no futebol brasileiro Será que ele realmente poderia voltar a render em uma equipe com maior expressão no futebol brasileiro? Vina do Ceará Até o momento cara, na verdade muitos times grandes do futebol brasileiro Vem sim sondando a situação do Vina Vendo quais são as situações financeiras pra contratá-lo Mas o maior entusiasmo mesmo vem por parte das torcidas que estão pedindo esse jogador em tudo quanto é time Separei aqui um vídeo com os melhores momentos do Vina com a camisa do Ceará Nessa temporada e vamos ver se esse cara realmente tá jogando isso tudo Então deixa o seu like aí embaixo se você curte esses vídeos de análise aqui no canal Deixa o like que é muito importante Se inscreve, ativa o sininho também Você que é novo, que tá chegando a partir desse vídeo E também não se esqueça de me seguir no meu Instagram Que tá aparecendo aqui na tela ArrobaMalfrãoFC Segue lá no Instagram, dá essa moral E agora sim, bora ver aí Alguns gols, algumas assistências, alguns dribles de Vina Aí galera, vamos ver agora alguns lances de Vina Do Ceará Pra muitos o melhor meia do Brasileirão 2020, hein Deixa sua opinião aí embaixo, o que você acha desse jogador Que realmente vem chamando bastante atenção, cara E é impressionante, né Ele começou a chamar mais atenção ainda depois que mudou o nome pra Vina Olha que batida, hein, mano O cara tá batendo muito na bola Bela cobrança de falta Sempre bate ali de uma forma toda diferente as faltas, né Mais uma cobrança de falta do Vina Dando assistências Olha lá, ele bate de uma forma diferente na bola Coloca certinho na cabeça do zagueiro Na cabeça do centroavante Tem muitos gols de assistências em bola parada É difícil hoje os times terem um bom batedor de bolas paradas E o Vina é esse cara Bela batida, chapada no canto Sem chances pro goleiro Agora em arrancada Mais uma assistência Sendo bem inteligente ali Com a parte externa do pé fazendo um toque É um meio que realmente dá muita assistência, rapaziada Nossa, velho Que golaço Enjoado, hein Pelo amor de Deus Que batida De primeira, cara Ele de rosca De três dedos na bola Meus amigos No ângulo Que golaço Agora ele chegou Quase furando a rede, bicho Que pancada Tem nem chance pro goleiro buscar, né Que bomba, mano Pra bater no pênalti Mais uma pancada Pênalti perigoso Mas muito bem batido Que é aquele chamado golaço no pênalti, né Quando entra Nossa, que bola, hein No meio da defesa Belo passe pro Rafael Sobbs Toma, Sobbs Faz o gol Que presente do Vina Que bola Olha aí Aparecendo na área Aí, galera Até gol de cabeça O Vina faz Nossa, velho Que assistência ali de letra, hein Meu Deus Agora ele recebeu a bola Batida ali Colocada A rasteira É difícil pro goleiro pegar É uma batida diferenciada Você não vê muitos jogadores Fazendo uma batida dessas Hoje em dia Mais uma assistência ali Pra cabeçada Então a gente vê que é muito importante O Vina Pro jogo do Ceará Não só pra fazer gols Pra dar assistências Mas pra tudo, né Pro desenvolvimento da partida Do Ceará Como um todo Batendo falta Talvez se explique aí Por que ele tá chamando Tanta atenção No futebol brasileiro Olha aí Cortou Bateu Rapaz Quase marcou o gol, hein Mostrando várias qualidades O Vina Cara, pra te falar Eu sempre achei ele Bom jogador Mas faltava sempre aquele Negocinho a mais Ele se encaixou no Ceará, né Que bola Que ele deu pro Sobbs Dominou e já Arrumou pro Sobbs Marcar o gol Bela bola Mais uma Agora contra o Flamengo Olha aí Que cruzamento, hein No ponto futuro Aquele famoso cruza cedo Opa Chamou o goleirão Que saiu ali Todo atrapalhado Meu Deus do céu, cara Tirou o goleiro aí Não tem como, né Não tem como Tinha nem como errar Essa finalização Aí ficou fácil Olha aí Sobrou pro Vina Vamos ver o que ele vai fazer Soltou ele a pancada E golaço Mais uma recebeu Mais um gol Agora de esquerda É, ele não tinha feito muitos gols Não tinha dado muita assistência De esquerda Agora de esquerda Mostrando que também tem recurso Pra bater com outra perna Cobrança de pênalti Sempre muito Segura, né Sempre muito difícil pro goleiro pegar Que golaço, cara Que gol nojento Do Vina Rapaz, essa batida dele Que ele deixa o corpo Vim um pouquinho pra trás E pega ali Fazendo a colher na bola Mais uma batida de pênalti Ele sempre bate pênalti Na forma parecida ali, né Agora contra o Fluminense Roubou a bola ali Do Digão Driblou o Muriel Opa, já vai Já foi E vai fazer o gol, né Fazendo a lei do ex-valer Contra o Fluminense Se antecipando ao goleiro No clássico Contra o Fortaleza Muito importante o Vina, cara Esse ano pro Ceará Se não fosse o Vina Meus amigos Quase fez o gole Sem ângulo Meu Deus O cara tá iluminado mesmo E acabou, né, galera Grande ano de 2020 Do Vina Jogando realmente Muita bola, cara E agora, rapaziada Vamos analisar um pouquinho Aqui sobre o Vina Meia de criação Que tá difícil de se encontrar Hoje em dia no futebol Não apenas no futebol brasileiro Mas no futebol em geral É difícil de você achar o Meia Que dê muitas assistências Que chute bem pro gol Que seja bom também Na bola parada Que faça o time desenvolver o jogo Vocês viram como ele é importante Pro Ceará Apenas com os melhores momentos Mas muitos de vocês Estão acompanhando o Campeonato Brasileiro Vem que o Vina Tá jogando bem Mesmo É um jogador que não é tão caro assim Tá no Ceará Não ganha um salário Que muitos times não podem pagar Ganha um salário Dentro da realidade Da maioria dos times Do futebol brasileiro E por isso É um jogador que muitos Torcedores estão pedindo Ele tem ótimos números Nesse Brasileirão 2020 E eu não só espero Como eu tenho certeza Que ele vai repetir Esse desempenho No próximo time Que ele for jogar em 2021 Amadureceu muito na carreira Por só mudar de nome Começar a se chamar Vina Que começou tudo a dar certo Mas agora eu quero saber A opinião de vocês aí embaixo Galera Sobre o Vina Seria ou não Uma boa contratação Pro seu time em 2021 Já comenta aí Porque eu vou estar nos comentários De vocês respondendo a todos Tu curtiu o vídeo? Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Eu vou ficando nessa Por hoje Isso aqui nos braços Francisco É nóis Fui Tchau 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 Tchau